Eu já te superei, certeza eu te superei, mas eu mando a mensagem outra vez, se não Recairei Eu já te superei, certeza eu te superei, mas eu mando a mensagem outra vez, se não Recairei Eu já te superei, certeza eu te superei, mas eu mando a mensagem outra vez, se não Recairei Eu já te superei, certeza eu te superei, mas eu mando a mensagem outra vez, se não Recairei Eu já te superei, mas eu mando a mensagem outra vez, se não Recairei